Salve, rapaziada! Estamos de volta à semifinal do Campeonato Baiano, depois de seis anos, claro, muito feliz, muito contente, né? Sofreu muito aí nesses últimos anos, mas também vou parafrasear aqui Anderson Matos, lá do canal Dinâmica, ele postou, como diria meu pai, parabéns, mas não fez mais sua obrigação, né? Os pais geralmente falam isso, né? Quando a gente tira uma nota boa ali na escola, parabéns, mas não fez mais sua obrigação. Então, assim, claro, a gente fica contente, a gente fica muito feliz de estar de volta, de ter passado de fase depois de muitos anos de sofrimento aí no Campeonato Baiano, no fraquíssimo Campeonato Baiano, mas também não adianta a gente achar que é um grande feito, que é, né? Essa euforia toda, claro, não estou vendo ninguém da torcida assim, mas é bom a gente ressaltar isso aqui também, que não é nenhum grande feito a gente estar passando para a segunda fase do Campeonato Baiano, que, assim, sinceramente, galera, no máximo de respeito aí aos times do interior, mas, infelizmente, é um campeonato de nível técnico muito baixo, né? E eu fico me perguntando como é que nos outros anos a gente não conseguia passar, por que que esse sofrimento para passar de fase aí nos outros anos. Mas, antes disso, queria agradecer aqui a Estação Rubro Negra, a nossa parceira aqui no canal, né? Essa camisa linda aqui da Copa do Nordeste, pelo menos eu gostei bastante, tem uns detalhes em dourado aqui, né? Então, para você que está procurando um manto, para você que quer um manto aí com valor bacana, dividido em até sete vezes no cartão sem juros, né? E muitos produtos também bem legais lá do Vitória, segue lá, Estação Rubro Negra no Instagram, beleza? Entregue em casa e também no estacionamento do Barradão. E voltando para esse jogo, galera, acho que foi um jogo que não é muito parâmetro, né? Para a gente comentar, claro, é um time que já entrou meio que rebaixado, que é o Itabuna, né? Mas foi bom a gente ter rebaixado o Itabuna para descontar aquele 4x1 do ano passado. Inclusive, para quem não se lembra, eu estava lá, a gente ficou puto naquele 4x1. Então, né? Mais uma vez, o futebol aí mostrando a lei do retorno, o futebol é maravilhoso por isso, né? Mas um jogo, assim, bem fraco, o Vitória já entrou dominando a partida ali. Um golaço de PK ali, chutando de longe, né? Meio que na diagonal ali. O Vitória que está viciado em fazer gol bonito, viu? Muitos com o Osvaldo e agora com o PK também. Mas um jogo relativamente tranquilo, galera. Um dos pontos positivos, né? Foi Daniel Júnior já entrando como titular e jogando junto com o Mateuzinho. Achei que ficou uma boa dupla ali e acredito que o Léo Condé possa utilizar. E acredito que grande parte da torcida também gostou dessa junção ali dos dois. Desde que Daniel Júnior vem entrando aí e fez o golaço lá contra o Náutico, o pessoal vem pedindo para ele ser titular. E aí no segundo tempo, gol também de Alejandro, né? Gol de centroavante, girou batendo ali. Até meio esquisito, a bola foi meio devagar, parecia que ia para fora, mas foi o gol. Mas um jogo relativamente tranquilo, galera. O Itabuna não apresentou muitos perigos. Zapata titular hoje não teve muito trabalho. Muriel também que vem. A torcida meio desconfiada, ainda não convenceu. A torcida também não teve muito trabalho. Um chute ou outro ali de fora que ele defendeu tranquilamente. Mas sobre o jogo de hoje é isso, né? Eu queria fazer esse vídeo para comentar mais sobre essa questão do Campeonato Baiano em si do que do jogo. Parabenizar também a galera lá de Léo, o pessoal da torcida Vitória Amado. Estive presente lá no jogo contra o Barcelona e o pessoal também representando mais ainda dessa vez. O outro jogo lá, muita chuva em Léo, né? Então afastou muita gente. O jogo foi de noite, né? Então afastou muita gente de ir para o jogo. E Léo, que parece que é 8h80, né? Naquele jogo que eu fui, estava caindo o mundo lá em Léo e dessa vez um sol danado. O pessoal dos imbatíveis, da racha, da caravana, todo mundo lá presente. Leões de Itabuna também. E estaremos lá presente também na semifinal agora, né? Vitória pega o Barcelona de Léo. Mais uma vez vai rolar esse confronto aí. Estarei presente, não sei ainda como é que eu vou, se eu vou com a caravana. A caravana, inclusive a caravana Rubro Negra, parceira aqui também no canal, vai lançar amanhã lá no Instagram a caravana para a Ilhéus, né? É uma caravana para, assim, relativamente perto. O Ilhéus são as 6h mais ou menos. Então para quem quiser colar, quem nunca foi na caravana, tiver a oportunidade de ir aí colar com a gente, beleza? O Instagram está aqui embaixo, caravana RBN oficial. Então amanhã vai rolar o lançamento lá. Estão todos convidados. O Vitória que fica em segundo colocado aí nessa tabela. Claro que a gente fica muito feliz, como eu falei no início, né? Fica muito feliz, muito aliviado de ter passado de fase. Mas a gente ficou ali com a mesma pontuação do City da Xopi, 19 pontos. E aí é o momento que a gente fica, né? Pensando nos resultados que a gente teve lá contra o GQ, que a gente vacilou. Se tivesse um empatezinho, né? Aquele empate contra o Jacobina, né? Que dava para ter ganho também. A gente perdeu o pênalti com o Alejandro. O próprio jogo contra o Barcelona de Ilhéus, né? Que a gente jogou muito mal, muita chuva aquele jogo. O gramado meio pesado. A gente vacilou. E é nessa hora que a gente fica pensando, né? Pô, e aquele um pontinho? Aquele um pontinho que faz toda a diferença aí, né? E a gente teria ficado em primeiro. Mas ainda assim, foi bom a gente ter passado em segundo. A gente vai voltar para Ilhéus. Vamos lá novamente. Torcida Vitória Mata deve estar adorando a galera de Ilhéus. E região ali, Itabuna também. Deve estar adorando. Três jogos do Vitória lá esse ano, né? Ano passado não teve nenhum nesse jogo. E esse ano vão ter três jogos. Então é isso, família. Sobre esse jogo, é basicamente isso. Para mim, o melhor da partida foi o Alejandro. Fez o gol e deu meio que uma assistência ali para pecar no primeiro gol. Para mim, o melhor da partida. E é isso aí. E comentar também sobre o Luan. Luan sempre que entra no jogo, né? É uma questão aí de muitos debates e tal. Ele fica pouquinho tempo ali. O Alcondé tem colocado ele com mais ou menos 35, 30, 35 minutos de jogo. O que eu acredito que não é suficiente para o cara entrar e mostrar alguma coisa. Mas, dos jogos que o Luan entrou, nesse de agora, foi o que mais mostrou. Não sei se foi com 30, mas foi mais ou menos ali já meio do segundo tempo. No pouco tempo que ficou, conseguiu ali dar uma assistência, trabalhar um pouquinho a bola. Eu vejo a galera criando também muita exagera em cima de Luan. Às vezes o cara faz o básico, né? Deu um chapéu ali no meio de campo. O cara fez o básico. Deu uma assistência ali, se eu não me engano, para Mateuzinho. A galera já, meu Deus, Luan já está voltando ao ritmo. Vamos com calma, galera. Vamos com calma. Torço muito. Cada jogo que ele entra aí é um pouquinho... É um por cento a mais que ele faz, né? Espero que volte aí o ritmo. Espero que possa jogar cada vez mais o Léo Condé. Assim, claro, o treinador acompanha mais o treino do que a gente, obviamente. Eu sei que é muito óbvio falar isso. Então, às vezes a gente fica querendo o cara, pedindo o cara no treino. Às vezes o treinador está vendo ali que ele não está rendendo tanto. Então, vamos ter paciência. Os jogos de agora vão começar a ser cada vez mais decisivos. A Copa do Nordeste já tem um confronto aí importante na quarta-feira. É um bom jogo para o Luan, inclusive, né? O Itabaiana. Não sei a colocação do Itabaiana na Copa do Nordeste. Mas é um aniversário que, teoricamente, não preocupa tanto, né? Então, é um jogo para o Luan aí. Entrar, jogar mais tempo. É isso que a torcida pediu para o Léo Condé. Jogar mais tempo, né? Para ele ter tempo ali de trabalhar mais, pegar o ritmo. Principalmente dentro de casa, né? Com o apoio da torcida. O último jogo aí, lá gritando. Coloca o Luan, bota o Luan. O vídeo que viralizou aí. Então, é isso. Torcer para ele voltar ao ritmo. E apresentar o futebol que ele sempre soube. E para finalizar também, o assunto não é relacionado ao Vitória. Mas comentar também sobre os rebaixados aí do Campeonato Baiano. O Itabuna, obviamente, que perdeu para a gente. Como eu já havia falado anteriormente. E um velho conhecido da galera. O Bahia de Feira. O Bahia de Feira que já teve muitos confrontos aí com o Vitória. Aquele Campeonato Baiano lá de 2011 que eles ganharam. Que ganharam da gente no Barradão. Foi uma zoeira da porra. Não sei o que, não sei o que lá. E agora vai jogar a segunda divisão do Campeonato Baiano. O Bahia de Feira que já... Não sei quantos anos aí, exatamente. Mas virou um clube empresa. E aí é o que a gente sempre comenta. O clube empresa é bom quando está botando dinheiro ali, meu amigo. Depois que o cara, sei lá, não sei qual foi os motivos exatamente. Mas simplesmente o cara resolve não botar dinheiro mais. O cara cansou. O cara, sei lá, que porra foi. E aí o time começa a decair. Mas forças aí. O tremendão. E é isso aí. Como eu falei, vai rolar caravana para Ilhéus. Mas no final do mês vai rolar também para Fortaleza. Então já vão ser duas caravanas aí esse mês. Para você que quer viajar. Você que quer colar. Chega lá no Instagram da Caravana Rubro Negra. Aparecendo aqui para você. E para você também que quer fortalecer o trabalho aqui desse vídeo. Já fiz algumas caravanas aí esse ano. Fui de moto. Fui de caravana com o pessoal. Vou deixar o pix do canal aqui para quem quiser contribuir. Para quem quiser fortalecer. É sempre importante. Claro que não quero ir com tudo pago. Na última viagem mesmo para Ilhéus. O pessoal da Vitória Amado fortaleceu. Deu aí a ponta da gasolina para ir e tal. Porque são gastos e o produtor de conteúdo precisa dessa força da galera. Então vou deixar aqui o pix do canal. Essevideos1899.com Vou deixar também nos comentários e na legenda aí. Beleza? Para quem quiser fortalecer. Qualquer quantia. Qualquer 2, 5, 3 reais. Quando você puder ajudar. Se não for fazer falta. Tamo junto. Beleza? Então espero o Impreiléus. Espero ir para essa semifinal lá. Jogo importantíssimo. E quarta-feira a gente se vê também no Barradão. Beleza? Valeu galera. Tamo junto. Tchau. Tchau.